Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como é que você vai? E aí, já chegou a tua vez de vacinar? Espero que esteja todo mundo com saúde. O que a gente pede no momento atual do mundo, mundial, é saúde. Que as pessoas que te rodeiam estejam bem, que os seus parentes, todo mundo aí em casa, e que você esteja aí se maquiando, fazendo a sua skin care, que você esteja se fazendo bem, que você esteja aí sendo a força da família que nós que passamos dos 40 somos. Eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando dos 40. Aqui a gente aborda minuciosamente o universo da mulher que passou dos 40. A gente fala de cabelo branco, maquiagem, a gente fala sobre rugas, unhas, esmalte, abertura de caixa, usadinhos da semana, por aí afora. Se você está procurando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like, vai no meu Instagram, arroba passando os 40, lá todo dia tem resenha e aqui tem vídeo, todo dia. Quando você ver esse cenário, a gente vai falar de make. A gente vai fazer make porque você já conhece todos os meus cenários, né? Quando é de cabelo, quando não é. E hoje a gente vai falar de make, tem muita coisa aqui pra gente testar, mas a estrela do vídeo é aqui, ó. Nádia Tambasco by Oceano. Essa paletinha lançou quatro paletas, estavam por 50% de desconto, deve estar indo um baita desconto lá na Oceane, www.oceane.com.br, né? E essa aqui é a paletinha nude, ela lançou quatro. Basic, nude, mate e a outra eu não lembro. Essa aqui é a nude, que de nude não tem tanta coisa, tá? Ela tem essas cores nudes aqui, ó, que a gente vai usar, e tem essas outras aqui, bem cintilantes, que são cremosas, quase que em mousse. Então a gente vai pôr pra rolo esse trem aqui todinho, porque eu tô doida pra usar as quatro, que chegou pra mim já faz umas duas semanas, eu tô sem tempo de usar. Primeiro vamos limpar a pele toda. Vou pegar aqui um algodãozinho prensado, vou limpar com a água micelar da Beiyang, não tá muito legal hoje esse. Não tá muito gostando de mim, meu ring light, né? Porque o outro quebrou, tô com esse, tá? Então vamos com esse mesmo, tá? Aqui da Beiyang, já está acabando, eu uso pra caramba, tem resenha no canal. Vamos limpar bastante a pele com ela. Quero saber por que que tá assim amarelado esse ring light hoje, de graça, com o meu lado. Ó, limpa aqui o lado do olho, não esquece essa pálpebra móvel aqui em cima, e limpa todo o seu rosto, tá? Eu fiz minha skincare, dando outro dia, tudo natural. Mesmo que você fez a sua skincare, acabou de tomar banho, você precisa limpar o seu rosto. Eu indico muito uma água micelar, porque isso vai ajudar também na fixação e produção melhor da tua make, tá? Ela me deixa essas micelas, essa colinha. E vamos agora, vamos começar a fazer o olho. A pele a gente faz depois. Eu vou começar o olho com esse... É... Vamos fazer primeiro... Não, vou fazer esse aqui primeiro, depois eu faço a sobrancelha. Vamos fazer, usar esse aqui da Visela. Não sei o que é um produto que merecia ser muito mais famoso. Eu não vejo quase bloguei lá falando dele. Ele deveria... Tem várias cores de pele negra, tem o branquinho, tem o todo preto. Estou atrás do branco e do preto, não é fácil usar, porque as pessoas não compram e as lojas não... Elas não investem, tá? É um... Simplesmente, ele é um fixador de sombra. Você pode até usar como corretivo, mas é um fixador de sombra. Volto aqui, ó. Ó, aí eu venho. Pode ser com um pincelzinho também, tá? Eu vou logo com a... Dando batidinha. Eu vou logo com essa... Com a esponjinha, porque eu acho muito mais prático do que você ter dois trabalhos. Porque você não vai ter como fugir de você... Pode passar aqui embaixo, assim, também. Você não vai poder fugir de usar a esponjinha pra esfumar. Então, pode passar com o dedo também, mas eu prefiro a esponjinha, porque ela imita os poros. Essa aqui é da Mari Saad. Eu ainda não fui apresentada a esponjinha melhor. Testei a da Nina Secrets? Testei. Não trouxe resenha? Não trouxe. A da Bruna Tavares? Testei. Não trouxe resenha? Não trouxe. Porque eu não gostei muito. Nenhuma molinha, assim, sei lá. Ó, pode trazer já pra cá. Já vai neutralizando aqui tudinho. Que não tem problema, não. Tá? Ó, vambora. Que tempo é dinheiro. Aqui no YouTube, tempo é dinheiro. Literalmente. Aí você vem... Esse aqui ele vai neutralizar, tirar a tua olheira na parte de cima e fazer com que a tua sombra, ela dure muito mais. Tô olhando pra cá que tem um espelho aqui de aumento. Aqui não dá pra gente se ver a nível de se maquiar, né? Agora vamos começar? Vamos pro parrolo logo, tá? Ela vem assim, bem mac. Parece até mac. Ela vem aqui, ó. E tem nove sombras. Vamos começar usando... Essa bem rosinha aqui. Na própria toda. Então, deixa eu pegar um pincel grandinho. Meio gordinho, assim, ó. Deixa eu limpar ele um pouquinho aqui. Você pega assim, ó. Não é assim de lado, não. É assim, ó. Ó, ó. Você vem aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Espero que eu esteja fazendo bem. Eu quero botar na própria toda. Eu quero selar isso aqui tudinho. Então, pode vir aqui. Ela esfarela um pouco, tá? Ó. Tira um pouquinho, porque ela esfarela, tá? Aí você vem na própria todinha de bolinha. Ó. Puxando sempre pra cá. Que é pra levantar o teu olhar. Aí você vem. Pálpebra todinha. Ó. Ó. Eu não fiz a pele primeiro, porque eu já conheço. Já sei que ela esfarela. Tá bom? Não é horrores, não. Ela esfarela um pouco. Mas é melhor do que aquela sombra muito compacta. Parece que eu tomei um soco? Parece. Mas não vai ficar assim, tá? Ai, não aguento. Vem do outro lado. Vem. Aqui, ó. Nela todinha, tá? Pode passar nela todinha. Porque depois você vai vir com outra. Ela é só uma transição, tá? Ah, meio que será meio lilásinha? Será. Já matando a tua curiosidade. Esse produto da Vizela, em bisnaguinha, ele serve até pra você fazer um cut crease, um semi-cut. Uma cola pra glitter. Cola muito bem o glitter, tá? Já vim com ela. Agora eu vou vir com... Deixa eu ver. Pro cantinho. Eu vou fazer um cantinho com esse marrom aqui, mais quente. Deixa eu ver aquele bem miudinho. Ah, é tanta coisa aqui, gente. Deixa eu ver se eu pegar. Vou pegar esse aqui, ó. Meio lápis. Aqui assim, ó. Eu mostro pra cima. Não sou muito boa, não. Ó. Aí eu vou vir com ele aqui, ó. Meio marronzinho. Ó. Tira e vem aqui, ó. Deposita aqui, assim, numa diagonal. Ó. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Ó. A pigmentação é média, tá, né? Ah, que pigmentação não é. Como sempre, os que mais pigmentam são essas cintilantes. Como toda paleta, né? Você vem aqui, ó. Aqui. Ó. Vem aqui, puxando aqui pra fora. Ó. Depois você vai limpar isso aí. Aí você vem aqui agora. Eu botei aqui de volta, mais uma cadelona. Aqui. Aqui. Esfumando, tá? Até mesmo pra não ficar marcado. Depois a gente vai tirar. Vai limpar isso aqui, tá? Depois a gente vem com a esponjinha, ó. Dá uma consertada, dá uma diminuída. Ó. Ó lá. Tudo se conserta, não é make? Se você... Por isso que eu não faço a pele primeiro. Prendi isso aí com a vida. Com quem você aprendeu isso? Com a vida. Tá vendo? Ó. Não pigmenta muito. Ó. Agora eu vou vim do outro lado aqui. Ó. Ainda bem que o foco não é esse. É que numa make, usando a paleta, a gente procura fazer, sabe o quê? Usar o máximo de sombra possível. Cores. O máximo de cores. Entendeu? A gente procura isso. Mas é muito esfarelhenta. Pô, desgrila. Ó. Cadê o pincel grande? Não sei por que que eu guardo. Fica muito a mão. Pra as coisas que eu deixei. Eu mesma tô fazendo a minha sobrancelha, gente. Limpando. Medo da pandemia. Ó. Aí eu vou vim agora com essa cor aqui, ó. Rosinha. Ó. Tá vendo aqui? Aí eu venho com o dedinho. Ela até afunda. Ó. São as que mais pigmentam. Mesmo assim, elas não são uma coisa mais... Não é uma paleta tão pigmentada. Já teve uma... Uma paleta mais pigmentada da Nádia. Ó. Pode ir. Aqui, ó. Do canto interno pra meio. Pro meio. Pra metade. Eu penso uma palavra e falo outra. Ó. Tá vendo? Uma make rosinha. Temos. Viu? Ontem eu usei a outra. Mas não gravei, não. Gravei só de sobrancelha. A Fire, que é a minha preferida. Tem uns tons de amarelo, terrosos, uns marrom quente, cobre, sabe? Mas tem que usar todas. Foi? Foi. Agora vamos pro outro lado, o outro dedinho. Você vem com o dedinho aqui, ó. Ó. Botando aqui, ó. Não tem necessidade de você colocar mais aquele fixador de sombra, tá? Só se você quiser. Mas não tem necessidade, não. Você vem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu gosto muito dessas cores pro inverno, tá? E tá muito em alta essa sombra aqui, assim, ó. É lógico que a gente vai esfumar as bordinhas. Que é pra poder... Aí a gente vem, agora. Limpa a mãozinha. E vai pegar aquele pincel da primeira sombra e vai esfumar as bordinhas. Eu ainda não chego a minha idade pra poder vacinar. Agora eu vou pegar esse aqui pra iluminar o ponto alto da minha sobrancelha. Você pode estar com uma paleta, pegar um pincel assim, ó. Que ele vai esfumar. Só o ponto alto, tá? Não desce muito não. Só aqui, ó. Ó. É aqui. Tá vendo? Se você descer aqui assim, aí teu olhar fica caído. Entendeu? Só pra dar uma iluminada, tá vendo? Ó. Vou pegar aqui. O pincel afunda quando a gente vem aqui nesse aqui, ó. Ó. Muito macia, Nádia. Arrasou nisso. Ó. Aqui eu já desci um pouco. O que eu vou fazer? Tirar com a esponjinha. Tudo se conserta numa make. Desceu muito? Tira com a esponjinha. Aqui, ó. Pega a esponjinha que tá lá, suja de corretivo, base. Ó. Ó. Não fiz a sobrancelha ainda. Porque eu sempre melo de base fazendo aqui. Mas você pode fazer primeiro. É opcional. Tá? Foi? Foi? Legal. Agora, nós vamos fazer essa pele. Né? Depois eu vou usar mais tons. Deixa eu já até agora botar um pontinho de luz. Deixa eu pegar um pincel bem pequenininho e fazer um pontinho de luz aqui no canto interno. Canto da lágrima, né? Esse aqui é o sobrancelha. Curum bem pequenininho. Não, esse é de delinear. Cadê você, meu amigo? Meu amigo. Vou acabar fazendo com o dedinho. Lindinho, ó. Fazer com o dedinho lindinho que eu não achei, tá? Deixa eu ver qual que eu posso fazer. Vou fazer desse mesmo. É, fica o mais clarinho, ó. O mais clarinho. Desse mesmo que eu iluminei. Ó. Foi. Tá vendo? Dedinho. Hum. Foi. Ó. Tá vendo? E dá o que fosse mais claro. Daqui a pouco a gente volta nela. Ou não? Agora eu vou pegar um outro. Deixa eu ver se eu preciso limpar. Não, não. Vou pegar mesmo a base agora. Base eu vou usar essa aqui da Suelen Makeup. Gosto muito. Bastante tempo que eu não a uso. Vou usar agora. Ela é grossa, ó. Um pouquinho que você põe... Eu não faço dois trabalhos mais na vida. Que é, sabe o quê? Que é... Passar com o pincel e depois vir com a esponjinha. Sabe por quê? Vou te dizer. Por quê? Eu acho que é dois trabalhos. Porque a esponjinha, ela faz tudo sozinha. Olha a cobertura dessa base. Você vai fazendo o quê assim, ó? Que é pra subir o teu olhar. Ó. Tá vendo? Pra subir o teu olhar. Olha a cobertura dessa base da Suelen Makeup. Tem gente que detona essa base na internet. Eu respeito todas as opiniões, tá? Porém, eu amo. Ela é viçosa. Tem uma cobertura perfeita. Ela dura pra caramba. Ó. Na tua pele. Olha. Tá vendo? E a ideia daqui do vídeo, o foco, é a paleta. E não a base. E não a pele. Ó. Tá vendo? Você vai aqui assim, ó. Tá vendo? Não esquece um pouquinho pro pescoço. Olha. A pele fica linda com ela. Linda. Tá? Olha. Que maravilha. Você batendo assim, ó. Muito viçosa. Uma base que não é seca. Sabe? E ela é mate. Porém, ó. Um pouquinho que eu botei, ó. Eu vou batendo. Sem esfregar. Ó. Quem ensinou isso aqui foi a Mari Saad. Que ela bateu, bateu, bateu. Ela batia, batia. Ela ensinou. Se vai esfregando, vai acumulando lá na tua orelha. E vai tirando. Tu foi colocando mais produto. Entendeu? Entendeu? Agora vamos corrigir. A gente vai passar um corretivo. Corretivo vem aqui assim, ó. Da aquarela. Tô usando da aquarela. Minha cor é médio, 22. A aquarela não existe mais, né? Aí fui pra una. Mas não manteve o... Manteve o... A mesma fórmula, tá? Sou revendedora natura. Por isso que eu sei. Nós revende. Que é pra nós poder bancar o canal, né? Que nem tudo é patrocínio. Nem tudo é permuta. Aí eu venho aqui com o biquinho da esponja da Mari. Eu uso corretivo. Não tanto pra iluminar, tá? Eu uso pra corrigir mesmo. Porque eu tenho muita olheira. Tá bom? Aí eu uso pra ficar uma cobertura bem legal. Pra me sentir bem... É... Me sentir... Protegida. Me sentir melhor. Com mais estima. Devido a ter muita olheira. As pessoas perguntam. Parece que eu não dormi. Mas a minha olheira é hereditária mesmo. Entendeu? Não tem muito sentido. Não é porque eu durmo mal. Não é nada disso. Claro que piora com qualquer fator desse, né? Mas não é o... O motivo central. Ó. Ele tem uma cobertura ótima. Às vezes eu saio só com ele um pozinho. Tá? Ó. Aqui você... Você, minha amiga madura, toma muito cuidado. Aqui, ó. Pra você não acumular nas linhas, tá? Agora eu vou pegar a Sister Blend, que é a irmãzinha. Eu só uso ela pra pó, gente. Olha. Eu vou pegar esse Air Pond. Você tem uma marca que foi nota 10. A uns 3, 4 anos já é a Visela. Tá? Ela é muito fininho. Esse pó pra você selar a tolheira. Não acrescenta cor alguma. Não oxida. E também não acumula. Ó. No que você vai passando, ele já sai. Muito fininho. Nem parece que você tá passando um pó. Tá bom? Ó. Você passa que o teu corretivo vai durar horrores. Ó. Sempre fazendo isso aqui, ó. Sempre fazendo isso aqui. Foi. Foi. Agora, no resto do rosto, eu vou usar esse aqui, ó. Que é a mesma coisa da Misery, tá? Da linha Touch. Finíssimo. Tá? Aí eu faço aqui assim, ó. Ó. Eu faço aqui assim, ó. Onde eu vou iluminar, onde eu não vou contornar. Tá? Aí agora eu vou de contorno. Não. Primeiro eu vou varrer isso tudo com pó. Eu gosto de varrer. Você pode vir aqui e varrer sim. Mas já assentou. Hoje em dia não precisa mais se ficar assando. Os pós já são muito versáteis já. Funcionais. Aí eu vou pegar um pincel bem fofão assim, ó. Vou pegar esse pó da Avon aqui, ó. Que tem fator de proteção altíssimo. E ele acrescenta cor, tá? Eu gosto de selar o resto da pele toda acrescentando cor, tá? Eu gosto. Mas se você não, você pode selar a pele todinha com esse fininho translúcido, tá? Ou com um pó solto que acrescenta cor, um pó solto translúcido. Conforme você, aí vai adaptando o seu gosto. Maquiagem é estima. Então a gente tem que fazer o que a gente gosta. Tá? Muitas vezes a maquiadora chega e vai fazer na minha pele uma coisa que eu não gosto. Eu sei que ela é profissional, mas eu procuro empetrar o meu gosto. Ó lá. Foi. A minha sombra continua aqui. Meu olho, ó. Muito bem feito. Diga-se, de passagem. Não esquenta com os cabelos não, que já já tô arrumando. Opa! Já tô arrumando eles. Já, já a gente dá jeito neles. Agora vamos fazer um contorno pra devolver a sombra. O contorno, primeiramente, ele foi vendido tipo do jeito assim. Ah, não. É pra poder você pegar essa paleta da Belly Angel. Aqui, ó. E aqui eu já vou contornar e iluminar. Cadê? Gosto desse aqui chanfrado, que ele vem aqui assim, ó. Encaixa bonito. Então eu vou pegar esse tom aqui mais clarinho. Ó. Porque eu tô muito branquinha devido a não estar indo à praia. Ó. Não é mais aqui assim. Não, tá? Você não tem mais idade. Você tem que levantar. Vem aqui. E... Um pouquinho também. Hoje é o dia do espalhimento. Ó. É assim, ó. É só sombra mesmo. Senão fica muito marcado. Vai indo assim, ó. Pra cá. Ó. Vou do outro lado. Ele é clarinho, porque eu estou muito branca. Ó. Ó. Como é que já devolve a sombra, ó. Do teu rosto. Esfuma bem. Tudo pro cabelo. Aí você vem aqui, ó. 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 Você vem aqui, ó. Devolve o formato. Você amassa assim. E vem aqui, ó. Ó. Você pensa que tá muito claro. Mas eu já saí com o nariz aí marcado pra caramba por botar um corretivo. Vendedora te convencer. Não. Tem que marcar. Aí esquece que você tá muito branca, que tá no inverno, pandemia. Cansei disso aí já assim, gente. Ó. Já dá uma sombra, ó. Ó, ó, ó. Como é que mudou meu nariz, tá vendo? Aqui. Agora eu já vou iluminar com a mesma paleta. Vou usar esse iluminador champanhe aqui, ó. Mesma paleta. Deixa eu ver o pincel de iluminar. Não. Primeiro eu vou passar um blush. Deixa eu ver. Às vezes eu já ilumino. Vou passar esse aqui da Natura. Glosé perolado. Não é aquele famosíssimo que parece orgasmo, danado. Não. Aquele é da mesma linha, Natura Una. Só que aquele é pêssego. Tá? Vou pegar esse pincel aqui, ó. Tô doida nesse pincel. Tô amando usar esse pincel. Vem aqui assim, ó. Não fez muito assim, não. Porque na hora que eu descer, vem cá pra baixo. Ele é bem rosadinho. Você vai assim. Antigamente era só aqui, né? Agora é assim, ó. Ó. Tudo pra levantar a moral. Aí você vai na intensidade que você gosta. Eu gosto de bastante blush. Tem gente que passa por aqui pra dar um ar mais rosadinho. Mas eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Particularmente, tá? É isso aí. Eu vim fazer um olho. Aproveitei e vou fazer logo tudo com vocês. Às vezes eu já venho fazer o olho com a pele pronta. Mas hoje não. Ó. Não é, não. Você pode ir esfumando na intensidade que você gosta. Olha como é que muda. Como é que muda a pessoa, né? É claro que eu gosto mais um pouquinho aqui, ó. Depois a gente volta com ele, que o iluminador sempre dá uma diminuída. Vamos pro nosso iluminador, que eu ia... Cadê meu pincel de iluminador? Tem um pincel de iluminador novinho. Um pincel de iluminador novinho. Um pincel de iluminador novinho. Fui lá da louca pra maquiagem esses dias ainda. Vou pegar aqui, ó. Vou, ó. Não vou trazer muito pras maçãs, não. Que vai tirar o meu... Tá vendo? Bota conforme você gosta, amor. Tem dia que eu pôr, bota mais um pouquinho, bota mais um pouquinho. Você vem aqui assim, na pontinha. E aqui. Vai vir aqui assim, ó. Eu não gosto de pôr aqui. Se você gostar, tá? É o que eu falo. Aqui eu dou a ideia. O gosto é todo teu. Tá? Agora nós vamos saber o quê? Agora... Vou botar que eu tô pro ali. Agora nós vamos corrigir essa sobrancelha. Com a nossa pastinha que saiu resenha ontem no canal da Avon, Color Trend. Pega aqui. Agora só falta você. Estou tentando deixar no formato que está na moda. Que é meio arrepiadinho. Mas também não gosto tão assim pra cima, não. E o fato da base ter encostado um pouco. Já deixa ele. Eu venho aqui assim e faço assim. Tá vendo? Que eu não gosto. Isso aqui tudo arrupiado pra cima. Entendeu? Gosto só um pouco. Aí eu venho aqui com um pincelzinho. Coloco um pouquinho aqui. Saiu resenha ontem no canal da pastinha. Aí eu venho aqui assim, ó. Aí eu venho aqui. Pode ser uma plaquinha, tá? Também. Vou ressurgir da cinza a minha plaquinha. Porque antigamente a gente fazia muita misturinha, né? Esse é igual da base. Isso é tudo mate. Mate 2018. 2019. Base tudo mate. Ave Maria. Pele craquelável. A gente diluía. Aí eu usava a plaquinha Pampas. Aí depois começaram as minhas bases luminosas. Né? Opa. Aí a gente... Aposentou a plaquinha. Ó. Eu gostei muito, viu? Eu gostei muito, viu? Dura horas. Dura horas. Dura horas. Dura horas. Horas. Quando você passa aquele fixo da Ana Paula Marçal, que pra mim pode inventar vários. Eu não testei ainda o da Letícia de Paula. Que dizem que é melhor ainda, tá? O dia que eu conseguir, eu trago pra vocês verem. Porém... Esse da Ana Paula Marçal ainda não inventaram o melhor pra mim ainda. Dos que eu testei, tá? Mais baratos, mais caros. Ele fixa muito tempo com a make. Tipo o dia todo, entra pela noite. Você com a make. Aqui você faz o formato que mais te agrada. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Pele temos. Olho temos. Sobrancelha temos. Ih, puxei ali em cima um pouquinho. Eu não me desespero quando acontece algum pequeno erro. Na make. Você vem aqui, ó. Com a esponjinha suja de base. Que fica sempre suja. Que você passou a tua base ainda agora. E você conserta. Tá vendo? Ó lá. Eu já fui maquiada. Eu sou professora, né? Na vida real. Na vida real é ótimo. Eu já fui maquiada e... Depois de horas de seco eu vi as imperfeições. Peguei um pouquinho de base, botei. E eu corrigi. Foi. Agora vamos passar o nosso maravilhoso fixe. Da Ana Paula Marçal. Bem longe, tá? Espera secar. Isso aí cola. Aí tira esse aspecto de pó do rosto. Pode ver quando você tá varrendo uma escada, uma coisa com poeira, você bota um pouquinho de água, assim. Fica mais fácil varrer. Mesma coisa aqui. Vou botar um batom. Vou botar esse batom aqui da Avon, metalizado. Ficou rosê. Que super combina com essa make. Eu vou botar um batom aqui. Vem aqui, ó. Super combina. Uma pele chique, iluminada, pele chique, do jeito que eu gosto. Então, agora vamos colocar o rímel. O rímel. Aqui. Se você quiser acrescentar um cílio postiço, você faz essa base de rímel primeiro. Esse aqui é o da Avon, tá? Que vem com óleo de rícino, ó. Supremo óleo. Melhor rímel da vida. Ele penteia, teu cílio desliza. Não resseca nunca. E, além de tudo, ele trata o teu cílio com óleo de rícino. Você pode estar botando postiço. Não gosto muito. Não parece muito a sombra. Entendeu? Mas ontem, por um acaso, eu botei. Aqueles magnéticos. Trazer aqui pro canal. São ótimos, rápidos. Ai, pronto. Aqui está a nossa make. Quando você acabar a tua make, você nunca se esqueça de ter um reparador de pontas. Porque, olha. Olha como é que fica sujo de base. Ai, parece o quê? Cabelo branco. E envelhece muito. Porque nem é o cabelo branco. Se acaso você gostar de usar os cabelos brisalhos. Né? E fica assim. O sujo de base é feio. É... Causa nojo. Ó. Eu venho assim com um olhinho. Reparador de pontas. Tirando. Super simples, ó. Vem assim, ó. E tira. Esse aspecto aqui. Ó. Isso. Pronto. Ó lá. Traz aqui pra cá. Já ajeita aqui assim. Ó. Já dá aquele jeito. Já dá aquele jeito. Então, eu amo cabelos negros. Pronto. Essa aqui foi a paleta. Nude. Que não é tão nude assim. Tá? Olha. Tá vendo? Não? Ó lá. Simples. Tem outras combinações aqui que você pode estar fazendo. Essas conversam perfeitamente entre si. Olha. Essa daqui. Com essa daqui do meio. Ó. Essa daqui. Ó. Fazer assim, ó. Pra ring light não vir. Tá muito agressivo. Tá? Aqui, ó. Essa aqui meio cobre. Aqui totalmente dourada. E tal. Essa foi a resenha de hoje. Essa foi a minha dica. Se você ficou até aqui, deixa aquele like que vai informar o YouTube que você gostou do meu conteúdo. Se você digitou uma coisa na pesquisa, uma busca, uma hashtag e caiu aqui de paraquedas, eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui é onde a gente aborda o universo de cuidados, beleza, higiene da mulher que passou dos 40. Se você tá procurando um conteúdo desse, se inscreve no canal e vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, todo dia tem uma resenha lá e aqui tem vídeo todo dia. Fica com Deus, se ama, se cuida, se maquia, tenha prazer em transformar-se, em deixar-se mais bonita, mais atraente que você merece. Tchau. 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 Tchau.